Boa noite a todos, saúdo a todos os compadres do Senhor Hoje, 27 de outubro de 2018 É uma noite de sábado, nós estamos comemorando os 20 anos da inauguração da Igreja de Deus para todos Que daqui a pouquinho começará todo o trabalho Mas que tudo seja para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus E você que está aí acompanhando este vídeo, que Deus te abençoe E que dê muita felicidade daqui pra frente, em nome do Senhor Jesus Graças a Deus por isso, aqui está aqui a Igreja de Deus para todos 11 anos de inauguração a peste do templo e também 20 anos da sua implantação aqui na cidade de Princesa Isabel, Paraíba Que Deus abençoe a todos